Muito bem, minha aluna linda Elisa Correia, que está fazendo um trabalho de preparação local nos dois anos e essa música vai apresentar o diafragmático, ressonância e troca de formantes. Tu rias no trono do céu, a criação se posteará aos teus pés. Tu rias vestido de glória, os anjos te enviador vão aos teus pés. Eu sei me oferar, que o rio não passará. Oh, Santo Deus, fico maravilhado. Tu achou muito mais do que eu posso mais bristar. Oh, Santo Deus, fico maravilhado. 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 Eu sou meu amado e tu és meu. Eu sou meu amado e tu, fico maravilhado. Eu sou meu amado e tu, fico maravilhado. Eu sou meu amado e tu, fico maravilhado. Tu achou muito mais do que eu posso mais bristar. Oh, Santo Deus, fico maravilhado. Eu sou meu amado e tu, fico maravilhado. Eu sou meu amado e tu, fico maravilhado. Eu sou meu amado e tu, fico maravilhado. Tu achou muito mais do que eu posso mais bristar. Oh, Santo Deus, fico maravilhado. Eu sou meu amado e tu, 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 fico maravilhado. Eu sou meu amado e tu.